Agora sou eu e você, meu gostoso, tarado, isso, cara, sei, acho que mora não, obrigado pelo sexto mês de sub, velho, Kaleide, Blod, obrigado pelo seu sub, seja muito bem-vindo, agora sou eu e você, meu gostoso, isso, cara, mais um bruxismo, obrigado Juninho, tamo junto, elas perguntam se vai queira mais uma massa que mamãe, o B.S., a loira alta desse que está apaixonada em reti-forçê. Ô, Johnny, eu não ando nesses ambientes ambientalícios sem futuro, não, obrigado pelo seu décimo terceiro mês de sub, viu, filho de rapariga, não quero esse negócio, não, pare com isso, co, calma, co, louco, já vou, calma. Obrigado por alegrar nossos dias com MTA resenhar, piadas infames, sentimentos abruptos e maliciosos. Tamo junto, lipo, oxe, é quase a mesma pessoa, né, eu e ele, a gente tem uma semelhança muito semelhante, calma, sou eu, meu gostoso, calma, ali, obrigado pelos seus beats, meu querido maricão.